Música Bem-vindos ao programa CplpNAS GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O presidente do Brasil pede desculpas para o Bolsonaro e diz estar de volta para fazer bons acordos com a Argentina. O presidente Lula da Silva disse durante uma conferência de imprensa após o encontro com o seu homólogo argentino que está de volta para fazer bons acordos com a Argentina. Disse também pretender retomar a boa relação que os dois países tinham durante seus governos anteriores. Lula também pediu desculpas pela atitude do ex-presidente Zair Bolsonaro para com o país. Eu estou na verdade pedindo desculpas ao povo argentino por todas as grosserias que o último presidente do Brasil que eu o trato como genocida por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia. Quando deu posse ao 23º governo constitucional, em 30 de março de 2022, o chefe de Estado de Portugal prometeu ser institucionalmente solidário e cooperante para mais estes quatro anos. Mas, ao mesmo tempo, disse ir viziando possíveis distrações e adiamentos quanto a essencial. Estabilidade que só ele, ele o governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Já basta o que não depende de nós para nos preocupar ou amargurar. Não desperdicemos o que só de nós depende. Longe da tão desejada estabilidade, qual será a nota que o presidente e professor Marcelo dá ao executivo de António Costa, quando são já 13 as demissões no governo, dois ministros, Marta Temido e Pedro Nuno Santos, e 11 secretários de Estado, entre os quais Alexandra Reis, demitida menos de um mês depois de ter tomado posse como secretária de Estado do Tesouro, e Carla Alves, que apresentou a demissão 24 horas após ter tomado posse como secretária de Estado da Agricultura, por entender não dispor de condições políticas e pessoais. Além disto, longe vai o tempo em que António Costa garantia haver total sintonia institucional e política com o presidente da República, insistindo mesmo que entre o governo e o presidente nunca há braços de ferro. Entre o governo e o presidente da República, primeiro nunca há braços de ferro. Isso é a primeira condição, há uma relação institucional que é uma relação institucional normal. Mas agora há notoriamente um braço de ferro causado por um questionário de 36 perguntas a preencher por candidatos a governantes, aprovado em Conselho de Ministros em 12 de janeiro. Marcelo diz que o questionário protege a democracia e, na prática, aplica-se a todos os que já estão em funções no governo. Esse é um debate que não vale a pena ocupar-nos um minuto, saber se se aplica ou não aplica. É óbvio que aplica. António Costa tem outra opinião. O questionário é uma ferramenta que foi criada para que eu próprio e os ministros, quando escolhem secretário de Estado, ou eu próprio quando escolho os ministros, possamos ter mais informação, ou pelo menos uma informação devida, menos estruturada, na avaliação da escolha. Os atuais membros do governo, como eu próprio, já apresentámos as declarações. Crises, momentos difíceis ou decisivos não têm faltado neste segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Por exemplo, os casos na TAP. Quando o eventual chumo do Orçamento do Estado para 2022 começava a pairar no ar, o Presidente da República avisou sobre a possibilidade de uma crise política e pediu bom senso aos partidos. Porque o bom senso mostra que os custos são muito elevados, tenho para mim que o natural é que, com mais entendimento, com menos entendimento, com mais paciência, com menos paciência, acaba por passar na Assembleia da República o Orçamento do Estado. Sem entendimento e sem paciência, os deputados acabaram por chumbar o Orçamento do Estado logo na discussão na generalidade e, em novembro de 2021, o Presidente da República dissolveu o Parlamento e marcou eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro de 2022. O Partido Socialista venceu com maioria absoluta, numas eleições em que o Chega se tornou a terceira força política em Portugal e o CDS-PP e o Partido Ecologista Os Verdes perderam a representação parlamentar. No último dia de 2022, excluiu o cenário de eleições antecipadas, como pediam os partidos da direita na sequência da crise política causada pelas demissões no Executivo e pediu que o Governo do PS governe e governe cada vez melhor, responsabilizando António Costa pela escolha mais feliz ou menos feliz da sua equipa governativa. Não contem com a ideia de dissolver o Parlamento. O Presidente tem que ser um fator de estabilidade e grande estabilidade. A todo momento aprecia a estabilidade e o regular funcionamento das instituições, mas não vai constituir-se em fator de instabilidade e em fator de irregular funcionamento das instituições. Afirma que não pode haver eleições todos os anos, além de que duvida que uma solução saída de novas eleições fosse mais estável do que a atual maioria absoluta do PS e qualificou a dissolução do Parlamento como uma arma atómica de último recurso, que não pode ser usada todos os anos. Nestes dois anos do segundo mandato, o Presidente da República viu-se envolvido em algumas polémicas. Uma delas teve a ver com o número de casos de abusos sexuais de menores na Igreja em Portugal. 424 testemunhos recolhidos pelas diversas formas englobadas no trabalho da Comissão. A ver 400 casos não parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos. E que levou o Presidente a pedir desculpa negando que a sua assumida fé católica tenha influenciado a avaliação que fez. A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse, mas se porventura entender uma que seja das vítimas que está ofendida, eu peço desculpa por isso, porque não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era exatamente o contrário, o temer que muitas vítimas, por medo, por limitação, não tivessem falado e o número que deveria ser ainda mais alto tivesse ficado para onde ficou. Também as declarações após o jogo particular entre Portugal e a Nigéria criaram controvérsia. Marcelo disse que o Catar não respeita os direitos humanos, mas que ia assistir ao Portugal-Gana em 24 de novembro, no Catar. Várias vozes se ouviram a pedir que não fosse àquele país. Mais uma vez o Primeiro-Ministro saiu em defesa do chefe de Estado, afirmando que os responsáveis políticos portugueses estariam no Campeonato do Mundo de Futebol, no Catar, a apoiar a seleção nacional e não a violação dos direitos humanos ou a discriminação das mulheres nesse país. Marcelo garante que vai continuar presidente durante mais três anos, sem mudar uma vírgula nos valores, nega estar cansado de ocupar o cargo e assegura que vai continuar, como até agora, junto dos portugueses. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que a corrida ao armamento está a limitar o apoio financeiro aos países em desenvolvimento no combate à pobreza. O mais importante dos objetivos de desenvolvimento sustentável é a erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza é uma questão central, porque ela permeia todas as áreas da vida económica e da vida social. A erradicação da pobreza necessita de investimento em educação, necessita de investimento em saúde, necessita de investimento em trabalho, necessita... E o objetivo de Cabo Verde de anular a extrema pobreza em 2026 corresponde a uma visão estratégica para o desenvolvimento que é inteiramente coincidente com a visão da Agenda 2030 das Nações Unidas. É evidente que estamos a assistir a uma tendência de rearmamento a nível mundial. Estamos a assistir, não à redução, mas ao aumento das despesas militares. E esse é mais um fator que está a limitar a capacidade de apoiar financeiramente os países em desenvolvimento e espero que esta moda possa terminar em breve. Cabo Verde tem vivido momentos difíceis. As crises atingem a todos, mas têm atingido de uma forma muito particular os pequenos estágios insulares nos países africanos em desenvolvimento. Temos dado boas respostas. A nível da gestão da pandemia, Cabo Verde atingiu níveis elevados de vacinação. Protegemos as empresas, protegemos e cuidamos das famílias, mas tudo com encargo muito elevado para a economia caboverdiana. Quando estávamos a entrar na recuperação de 2020, onde tivemos uma contração muito forte de 14,8% para o ano de 2021, com uma recuperação de 7%, apanhamos a gara da Ucrânia, que fez com que o impacto inflacionista atingisse a nossa economia de uma forma forte. Mas mesmo assim, nesse contexto, a nossa economia irá crescer em 2022 entre 8% a 12%, o que significa que antecipamos é muito aquilo que seria a recuperação da contração de 2020. E contar com todo o seu empenho, o seu conhecimento específico da realidade de vários países, mas da realidade dos países ilieus, para que possa ser um grande advogado desta causa dos pequenos estados e estados em desenvolvimento, que merecem uma atenção especial, são muitos deles países reformadores, cujo impacto dos investimentos e dos financiamentos, mesmo que sejam em pequeno volume, produzem grandes resultados. O primeiro-ministro de Portugal afirmou nada temer sobre investigações judiciais ao período em que foi presidente da Câmara de Lisboa. Salentou que o seu ministro, Fernando Medina, não é arguido. Eu não conheço qualquer envolvimento do ministro das Finanças em buscas nenhumas. O que eu sei é que, porque leio nos jornais e, em particular, no Correio da Manhã, é que houve um conjunto de buscas à Câmara Municipal de Lisboa. Vejo que a própria General da República deu notícia, fez um comunicado, dizendo que havia três pessoas arguídas e três empresas arguídas, sei que o ministro das Finanças não é arguído, sei que o ministro das Finanças nem foi sequer ouvido nesse processo. Isso forcerá, porque ninguém está acima da lei. Portanto, nós devemos deixar e habituarmos a que as entidades judiciárias funcionem com normalidade. As pessoas praticam os atos. Os atos, se forem ilegais, devem ser objeto de sanção, ou uma sessão administrativa, ou uma sessão criminal, se for o caso. E devemos respeitar as instituições da Justiça, deixá-las funcionar, não andarmos a intermeter no seu trabalho, mas também não devem ser objeto de ataque político, porque é o normal do funcionamento de um Estado de Direito. Não temo nada. Eu fui presidente de Câmara durante oito anos, entrei, estive e saí da Câmara com a minha consciência absolutamente tranquila e, portanto, a investigação deve proceder. Se há alguma investigação a fazer, que faça a investigação toda. Não temo rigorosamente nada. António Costa salientou que mantém a confiança em todos os membros do seu Executivo em funções. Elusiou a atuação do ministro João Gomes Cravinho e afastou um cenário de eventual demissão do atual governo. Eu mantenho a confiança nos membros do governo que estão em funções, senão não estariam em funções. Eu não ouvi diretamente dessas relações, como sabe, ontem estive em Cabo Verde, mas retomei nota que o senhor ministro disse que voltará à Assembleia da República e dará todos os esclarecimentos que houver a prestar à Assembleia da República. Mas acho que é normal. O que eu não acharia normal era que o ministro mentisse sobre aquilo que sabe ou aquilo que não sabe. E, portanto, se o ministro diz a verdade, acho que isso não é falta, é pelo contrário de louvar. Não, eu não vejo necessidade nenhuma de haver um novo governo. Recordando, este é o terceiro governo que eu esfio durante seis anos. Fui, aliás, muito criticado por ser ultraconservador na manutenção de membros do governo, de fazer poucas remodelações, de estar excessivamente apegado à estabilidade. E, de facto, tenho orgulho, devo dizer, que durante os primeiros dois governos, vários dos ministros e ministras que exerceram funções, tenham estabelecido novo máximo de duração em funções naquelas pastas e pastas difíceis. Foi assim na educação, foi assim na justiça, foi assim em várias áreas. Neste governo, como é sabido, por motivos muito diversos. Bom, por motivos de saúde, dois motivos verdadeiramente políticos e graves, que levaram à admissão da Ministra da Saúde e depois do Ministro das Investuras e do conjunto das suas equipas, houve também alguns problemas mais recentes com alguns membros do governo, não por qualquer atividade que tenham praticado enquanto membros do governo, mas por situações da sua vida anterior ou até de vida de familiares seus. Pronto, são obviamente situações que ninguém deseja, eu já disse que lamento, já disse aos portugueses que lamento perfeitamente, profundamente, um sinal de menor foco e concentração do governo nas suas atividades, mas creio que é uma fase que está ultrapassada. O primeiro-ministro de Portugal afirmou ter ficado surpreendido quando o ex-ministro Pedro Nuno Santos, quando revelou que tinha autorizado o pagamento pela TAP da indemnização a Alessandra Reis. A Inspeção de Geraldo de Finanças está a fazer o seu trabalho, o calendário creio que no princípio de fevereiro terá o seu relatório terminado e aí ficaremos a saber qual é a avaliação que faz a Inspeção de Geraldo de Finanças. Sim, fiquei tão surpreendido como creio que o próprio, segundo o comunicado que vimos, ele próprio se surpreendeu de ter agora constatado que afinal tinha sabido e tinha dado autorização. E aplausível? Não, isso não é uma questão de ser aplausível, já todos sabemos que as finanças não sabiam, é um ponto sobre o qual não vale a pena haver qualquer tipo de insistência. O Ministério das Infraestruturas já disse que não comunicou ao Ministério das Finanças, a TAP já disse que não comunicou ao Ministério das Finanças, presumia que o Ministério das Infraestruturas comunicaria, o então Ministro das Finanças, o professor João Leão, já veio publicamente dizer que desconhecia, o então Secretário de Estado, o doutor Miguel Cruz também já veio dizer que desconhecia, portanto já toda a gente sabe que não houve qualquer tipo de informação ao Ministério das Finanças, portanto isso é um tema sobre o qual eu percebo a insistência, mas não faz sentido. Em Portugal, o presidente da Câmara de Oeiras desafiou o governo a rever a lei dos solos. Defendeu a desafetação de terrenos da Reserva Agrícola Nacional para construir a habitação pública. Obviamente que o foco hoje da discussão da habitação centra-se muito no problema da regulação do mercado e a esse propósito, na questão dos impostos, responsabiliza-se o IVA, o EMT, o EMI, responsabiliza-se as casas que estão desocupadas, segundo as habitações e porque há centenas de milhares de casas deshabitadas um pouco por todo o país e, portanto, que é necessário lançar essas casas no mercado, a requalificação urbana nos centros históricos, tudo isso é importante. Acontece que, sendo importante, não resolve o problema fundamental da habitação, designadamente das famílias da classe média e média baixa, cujos rendimentos não são compatíveis com o preço das casas, seja para rendamento, seja para venda. Ora bem, e não são compatíveis porquê? Porque, na realidade, as construções novas são os solos urbanos, só podem fazer-se solos urbanos. E a requalificação de prédios faz-se nos centros históricos, essencialmente. Ora bem, que são casas que ficam automaticamente fora do mercado acessível às famílias da classe média ou baixa classe média. Portanto, a resposta só pode estar no setor público. Quer dizer, só o setor público tem condições de fazer arrefecer o mercado imobiliário, de, de alguma forma, regular por essa via os preços e colocar no mercado casas a preços geralmente compatíveis com os recursos corredimentos das famílias. E, portanto, era fundamental que fossem colocados no mercado terrenos desafetados da reserva arígola nacional, é exclusivamente, eu friso bem, é exclusivamente para habitação pública. Obviamente temos que completar a atividade do PRR e a execução destas obras com outras medidas de política. Isto tem que estar a trabalhar com a senhora ministra da Habitação para, brevemente, aprendermos uma lei que responda a várias necessidades. Uma que o senhor presidente sublinhou, antes já temos mais solos urbanos para que possa haver mais construção. Outra para recolocar no mercado da habitação fogos que estão retirados do mercado da habitação e um conjunto de medidas fiscais também que dê os incentivos adequados para que os proprietários, com segurança, coloquem mais casas no rendimento. Os portos de Moçambique estão a firmar-se como alternativa na costa do Índico da África Austral, mas precisam de estar ligados a novas estradas e ferrovias. A firmação é do ministro dos Transportes, Matheus Magala. A pressão sobre os portos da África do Sul está a criar oportunidades para os portos de Moçambique ganharem novos clientes, até porque nos últimos anos conseguiram modernizar-se e tornar-se competitivos, diz o ministro dos Transportes. Mas agora precisam de estar ligados a novas estradas e ferrovias. As nossas estradas não podem ser sustentáveis, não foram construídas, muitas delas, para suportar cargas que estamos a ver hoje em dia com o crescimento da demanda, crescimento da população e do consumo. Não foram criadas para isso. Mas nós somos um país que temos que ver outras possibilidades, incluindo a linha férias e os transportes marítimos, nesse caso, a cabotagem. No guião de Matheus Magala, para se chegar ao investimento é preciso que haja leis que estimulem o setor privado. Temos que olhar nos nossos documentos legais, nos instrumentos legais e fazer com que esses instrumentos são adequados para apoiar o setor privado a realizar a sua tarefa de produzir da forma mais eficiente e menos custo. A procura pelos portos de Maputo, Beira e Nakala aumentou nos últimos anos. Maputo até tem registrado recordes de carga, enquanto que em Durban e Richards Bay há constrangimentos, diz o ministro. É uma oportunidade à espreita. O nosso porto de Maputo ficou, está muito digitalizado, removeu o papel lá. O nível de roubos que era, à altura, uma coisa que assustava os exportadores, hoje está zero. Então são todos esses elementos que, quando, do outro lado do sistema, as coisas não funcionam, o Moçambique, então, torna-se uma alternativa viável. A integração dos portos num sistema intermodal eficaz é o desafio que se segue. Foram as informações de hoje, voltamos na segunda-feira. Até lá!